Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dari. Hoje eu vou estar abordando mais um super tema também, que é o controle de plantas daninhas. É um tema que é muito pedido nas nossas redes sociais, inclusive o pessoal vai lá e perguntou, fala um pouquinho sobre o controle de plantas daninhas, como que eu faço para controlar. Então hoje eu vim aqui para dar algumas dicas, abordar um pouquinho sobre as principais plantas daninhas e muito mais. Mas antes disso, peço para que você deixe o seu like, o like ajuda muito a gente, faz com que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Já são mais de mil inscritos aqui, são mil pessoas que fazem parte dessa galera que está buscando aprender, que está buscando conhecer cada vez mais. Falando inscrito, peço também que você deixe sua inscrição para você saber ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente lança aqui. Tem os vídeos informativos, tem o nosso professor Caldanilo também, que lança vídeos semanais, tem os nossos shorts aqui. Então para você ficar por dentro de tudo isso, se inscrevendo aqui no canal. E deixe seu comentário aqui embaixo também, que a gente vai valer e vai estar respondendo. Ok, então bora lá para o controle de plantas daninhas. A presença das plantas daninhas na agricultura é um problema muito comum e é um problema que afeta negativamente a tanta produtividade quanto a qualidade da colheita. E por que isso ocorre? Porque gera um processo de competição. As plantas daninhas nas culturas, elas acabam competindo por nutrientes, por água, por luz. A partir disso, isso gera uma redução do crescimento das culturas, produz também compostos químicos que podem estar inibindo o crescimento das culturas. Então ela é totalmente inviável a presença delas no campo, porque ela só tende a ser prejudicial para a cultura que está ali. E um ponto, a se ficar atento, que se deve ter atenção, é que as plantas daninhas também podem ser hospedeiras de insetos e doenças que afetam as culturas, aumentando inclusive a incidência de pragas, incidência de doenças nas culturas. E além disso, algumas plantas daninhas, elas podem ser tóxicas para os animais de passagem, resultando até mesmo em problemas de saúde ou então até mesmo na morte desses animais. E um ponto, é que a melhor forma de controlar as plantas daninhas, ela depende muito do tipo de planta daninha e também da cultura que está sendo cultivada. Então antes de você realizar ali o controle, você deve ter esses dois pontos em mente. Qual cultura que eu estou trabalhando, qual é o método de trabalho em cima dessa cultura e qual planta daninha eu desejo estar controlando. Mas antes de eu estar abordando formas de controle, como as estratégias para estar controlando as plantas daninhas, eu vou estar comentando sobre quais são as principais plantas daninhas que são consideradas problemáticas. Então eu vou estar me aprofundando em algumas plantas daninhas que mais se destacam, principalmente aqui na nossa agricultura no Brasil. A primeira que se destaca aqui, ela está praticamente presente em todo o território nacional, que é o capim amargoso. Então o capim amargoso, também o nome científico, digitário insulares, ela é uma planta daninha anual que cresce rapidamente e ela é muito irresistente a muitos herbicidas, por isso é tão difícil de estar controlando ela, e ela é comum principalmente em culturas de grãos, culturas como a soja, culturas como o milho, até mesmo a cultura do algodão. Além disso, temos uma outra muito conhecida aqui também, com certeza vocês já ouviram falar, que é a buva, que é a Conisa SPP, que existem várias variações de buva. E ela é uma planta também, uma planta daninha anual, que ela pode crescer até 2 metros de altura, e ela é muito comum também em culturas de grãos, culturas como a soja, como o milho, como o algodão. E ela também, ela é muito resistente a alguns herbicidas, e também produz uma grande quantidade de sementes, por isso que ela se desenvolve em grande quantidade ali na lavoura. Às vezes tem um ou outra ali, passa um tempo e já se desenvolve, porque ela produz muitas as sementes, então isso faz com que ela se desenvolva em grande quantidade e cresça em grandes alturas, chegando até 2 metros, igual comentei. Temos também a Trepoeraba, que é a Comelina bengaliensis, ela é uma planta daninha perene, que ela cresce rapidamente e também de forma igual às outras, ela é resistente a muitos herbicidas. E ela é comum em algumas culturas, como o milho, como o feijão e também o algodão. Temos também o Amendoim bravo, Amarantus retoflexus, que ela é uma planta daninha anual, que ela cresce também rapidamente, ela tem um desenvolvimento muito rápido, e ela também é resistente a muitos herbicidas, igual a grande parte das principais plantas daninhas que tem na nossa agricultura. E ela é comum também em muitas culturas, sendo as principais a cultura da soja, a cultura do milho e também a cultura do algodão. Temos também o Picão Preto, o Picão Preto biden espelosa, ela é uma planta daninha anual, que ela cresce rapidamente e ela é muito comum em quase todas as culturas, em uma alta gama de culturas, ela tem um presente, com certeza. Você já viu também isso daí em qualquer lavoura que você for, com certeza vai estar presente lá. Ela se caracteriza por possuir uns pequenos espinhos em suas folhas e também por ser muito difícil de controlar ela. Então ela tem um controle difícil, não é tão fácil igual algumas outras plantas daninhas. Essas que eu citei anteriormente, me aprofundei um pouco mais, são algumas das principais, mas existem milhares e milhares de plantas daninhas. Se eu falar todas aqui, vou ter que falar um vídeo de 10 horas. Mas além dessas que eu comentei, tem outras muito conhecidas, como por exemplo a Tiririca, com certeza vocês já ouviram falar. Tem o caruru, tem corda de viola, tem guanchuma, carrapicho de carneiro, joabravo, tem atrapoelaba roxa, mentrus, leiteiro. Ou seja, tem uma diversa gama de plantas daninhas que estão presentes aqui na nossa lavoura. E antes de dar continuidade, para você que quer saber um pouquinho mais sobre as plantas daninhas, especialmente quais são os métodos para estar realizando o controle de plantas daninhas, como eu posso estar realizando o controle das plantas daninhas, tem as principais características, os principais segredos ali para estar conseguindo controlar de forma eficaz, de forma direta, até mesmo essas que eu comentei agora há pouco. Conheça o nosso material agronômico, o nosso e-book, contendo os principais métodos de controle de plantas daninhas. Lá vai estar presente os manejos preventivos e também os principais métodos de controle para as plantas daninhas no campo. Então, se você quer saber um pouquinho mais, quer estar conhecendo, quer estar adquirindo, acesse aqui o primeiro link aqui na descrição. É só descer aqui, acessar o primeiro link aqui na descrição, que você já vai saber mais informações e vai poder estar por dentro de todos os métodos para estar controlando as plantas daninhas aí na sua lavoura. Beleza? Então, bora dar continuidade. Agora, eu vou estar comentando sobre quais são as principais estratégias para o controle de plantas daninhas. Frisando que existem muito mais estratégias, existem muito mais formas de estar realizando controle. O que eu vou estar comentando agora são algumas que são utilizadas, que se destacam na nossa agricultura, mas podem estar deixando, inclusive, aqui no comentário, outras formas, caso eu não cite alguma dessas que você esteja pensando. Podem estar deixando aqui, deixando seu comentário. Tudo bem? Então, a primeira forma é via o cultivo mecânico. Então, o cultivo mecânico é uma das formas mais antigas e eficazes de estar controlando as plantas daninhas. Por quê? Porque ele envolve a remoção física das plantas daninhas, geralmente com o uso de um arado, de um cultivador ou, então, de uma enxada mesmo. Então, a forma mais simples, pode-se dizer, de estar controlando as plantas daninhas é via o cultivo mecânico. Temos uma outra forma também que é muito utilizada, principalmente, em hortaliças, em culturas de menor porte, que é o mulching. O mulching é uma cobertura morta do solo, que é feita com materiais orgânicos, como palha, casca de árvores, serragem e folhas. E ela é uma outra técnica muito eficaz no controle de plantas daninhas. Eu acabei não colocando aqui também, mas além desse mulching natural, que é feito com palhada sobre o solo, tem um mulching também, que é feito com plástico sobre o solo ali. Aí tem as aberturas, onde sai a sua cultura, no caso aqui da imagem, por exemplo, o alface. Isso evita também o desenvolvimento das plantas daninhas. Então, tem essas duas formas. Tem essa forma que você adquire, com o uso do plástico sobre o solo, e tem esse mulching natural, que é com a palhada sobre o solo. E o mulching, ele reduz a quantidade de luz solar que atinge o solo, impedindo que as plantas daninhas se germinem e cresçam consequentemente. Além disso, temos um, acho que a forma mais conhecida também, além do cultivo mecânico, que são o uso dos herbicidas. Então, os herbicidas, eles são os produtos químicos projetados para matar as plantas daninhas, e eles podem ser aplicados diretamente nas plantas ou então no solo. E é importante estar lembrando que o uso excessivo ou inadequado dos herbicidas pode estar prejudicando a cultura e o meio ambiente. Então, se deve ficar bem atento nesse aspecto do uso dos herbicidas. Temos também o processo de rotação de culturas. A rotação de culturas, basicamente, ela envolve a alternância de diferentes culturas em uma área para estar reduzida a proliferação de plantas daninhas. E isso é possível por quê? Porque as plantas daninhas, muitas vezes, elas são especializadas em determinados tipos de solo, em determinados tipos de culturas. Então, se você faz essa rotação dessas culturas nessa área, as plantas daninhas, elas não têm como se desenvolver, não têm como não ficar ali naquela área por muito tempo. Por isso que é muito bacana e é recomendado fazer essa rotação. E temos também o controle biológico. O controle biológico, como sabem, é o uso de organismos vivos, como insetos, fungos, bactérias, para estar controlando as plantas daninhas. E esses organismos, eles são selecionados porque eles são inimigos naturais das plantas daninhas e eles não afetam a cultura que está ali presente. Agora, eu vou estar falando sobre as informações importantes sobre as plantas daninhas, algumas curiosidades, alguns pontos bacanas que eu achei que é importante vocês estarem por dentro. Ok? Primeiro ponto, que eu até citei lá no comecinho. As plantas daninhas, elas competem com as culturas agrícolas por recursos como água, nutrientes, luz solar e podem estar reduzindo a produtividade da cultura. Ou seja, o objetivo principal da planta daninha na área é estar competindo com a cultura e, consequentemente, ela acaba roubando ali os nutrientes, a água ali, o solar que iria para a cultura e vai para a planta daninha. Por isso que ela influencia num bom desenvolvimento da cultura na área. Além disso, ponto 2. As pergas econômicas causadas pelas plantas daninhas na agricultura são estimadas em bilhões de dólares anualmente em todo o mundo. Ponto 3. As plantas daninhas, elas podem abrigar pragas e doenças que podem ser transmitidas para as culturas agrícolas, aumentando ainda mais os danos. Ponto 4. As plantas daninhas, elas podem se reproduzir rapidamente e invadir novas áreas, tornando-se uma ameaça crescente, tanto para a biodiversidade como também para os ecossistemas. Ponto 5. A resistência das plantas daninhas a herbicidas tem aumentado nos últimos anos, devido ao uso cada vez mais frequente de herbicidas, o que pode tornar o controle das plantas daninhas ainda mais difícil e ainda mais caro para o bolso do produtor. E o ponto 6. Que a melhor forma de controle de plantas daninhas é a prevenção, com a adoção de boas práticas e de um manejo integrado de pragas e doenças. Então é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer coisa, podem estar deixando comentário aqui embaixo. Lembrando pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E conferir a descrição aqui embaixo. A gente deixa aqui na descrição sempre todas as nossas informações. Então se você quiser conhecer as nossas redes sociais, nosso Facebook, Instagram, tem canal no Telegram. Além disso, a gente deixa dicas aqui de e-book. No primeiro link aqui tem o nosso e-book sobre os métodos de controle de plantas daninhas. Então a gente recomenda, desce aqui, dá uma conferida na descrição, que está muito bacana. Beleza, então? Então é isso. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.